Olá meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja convosco, meu nome é Stefano, eu sou pastor da 2ª Igreja Presbiteriana em Maranguap 2, eu sou o atual diretor do Seminário Presbiteriano do Norte. Atendendo a convite dos irmãos, eu quero parabenizá-los pelos 28 anos de serviço ao Senhor, de proclamação da sua palavra, proclamação do Evangelho, eu quero parabenizar o reverendo Alfredo, juntamente com a sua equipe pastoral, parabenizo o Conselho da Igreja também, Junta de Aconal e a cada membro que faz a Igreja Presbiteriana Memorial. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para vocês, nesse período de comemoração pelos 28 anos da Igreja Presbiteriana Memorial. O texto que eu quero compartilhar, ele se encontra na Epístola de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, e eu quero trazer para a nossa meditação apenas os versículos 20 e 21. O texto diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Essa epístola foi escrita por Judas, que se apresenta aqui, nesse texto, um texto de um capítulo só, como servo de Cristo e irmão de Tiago. Segundo a crítica bíblica, Judas, ao mencionar Tiago sem caracterizá-lo, ou mencionar alguma coisa relacionada a ele, isso tem levado, então, os estudiosos a identificarem esse Tiago como o irmão do Senhor, né? E, consequentemente, Judas sendo irmão de Tiago, que é irmão do Senhor, tá certo? Judas e Tiago, então, seriam meio irmãos do Senhor Jesus. Essa epístola, ela foi escrita no contexto em que as igrejas às quais Judas escreveu estavam sendo ameaçadas por um movimento herético que misturava religião judaica e filosofia grega e que não tinha nenhum compromisso com a lei moral de Deus. Judas, diante da ameaça que estava dentro da igreja, eles estavam dentro da igreja, Judas, depois de traçar um perfil dos falsos mestres, a partir de exemplos, de pecados cometidos lá no Antigo Testamento, Judas, então, no versículo 5 até o versículo 16, a partir do versículo 17, ele, então, se volta, né, aos seus leitores e passa a falar-lhes especificamente sobre o que eles deveriam fazer para estarem imunes da influência do falso ensino, do falso profeta, apóstolo, tá, imunes, a heresia que estava ali rondando, né, as igrejas do Senhor e que ficou conhecida como agnosticismo, um gnosticismo antinominiano, no sentido de que ele transformava a graça de Deus em libertinagem. Então, o que fazer diante da ameaça da heresia, né, o que fazer diante de pandemias, né, que nos ameaçam de forma diferente, né, quanto a nossa saúde, mas o texto, as orientações que Judas deu aos seus leitores no sentido de eles se guardarem da influência do falso ensino e do falso mestre também servem para nós que podemos aplicá-las, né, em outras situações da vida. Certamente, uma das frases mais ouvidas, né, nesses últimos, há três, três meses e meio, quatro meses, é fique em casa, fique em casa, tá bom? O texto que nós acabamos de ler, ele nos darão, ele nos dá uma orientação no sentido de que nós nos guardemos no amor de Deus. Observem os versículos 20 e 21, Nós podemos, sem perda de sentido, né, até para facilitar a compreensão do texto, a colocar o verbo do versículo 21, tá, que se encontra no modo imperativo, tá, no início do versículo 20, tá bom? E ficaria assim, Vós, porém, amados, guardai-vos no amor de Deus, né, é essa a ênfase aqui desses dois versículos, considerando o modo imperativo do verbo, e o que se segue seria, então, uma explicação sobre o modo, a maneira, a forma de nós nos guardarmos no amor de Deus, as expressões edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo e esperando pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, as expressões adverbiais, que vão explicar como a ação do verbo principal, ela é realizada, né, ela é feita. Então, vamos pensar rapidamente nessa meditação, né, sobre o tema guardai-vos no amor de Deus. Como nós nos guardamos no amor de Deus? Judas orienta os seus leitores, e o Senhor, através dessa epístola, nos orienta a nos guardarmos no amor de Deus de três formas. A primeira forma de como nós nos guardamos no amor de Deus está no versículo 20, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, tá bom? A expressão edificando-vos, né, ela sugere a imagem de uma construção de um edifício, né, ou de uma casa, ou de um prédio, tá bom? E assim como eles são construídos, né, são erguidos, são levantados sobre uma base, sobre um alicerce, tá certo? E é isso que vai dar sustentação, né, ao prédio, à casa e ao edifício, exatamente o alicerce, a base, né? Assim também, a vida cristã, ela é edificada, ela é construída sobre um alicerce. E esse alicerce, aqui no texto, é a fé santíssima. A fé santíssima, na epístola de Judas, é uma referência à doutrina de Cristo, né, que fora legada aos apóstolos e, por consequente, os apóstolos legaram às igrejas. E aí nós temos uma referência à palavra do Senhor, tá certo? Que é a base, que é o alicerce, né, da vida cristã. E observe como essa fé, ela é qualificada aqui no texto, é a fé santíssima, tá certo? É a fé santíssima, isso aponta para o caráter perfeito da palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa única regra de fé prática. Ela é suficiente para nos revelar a vontade de Deus, para nos instruir, tá certo? E nos fazer andar por caminhos acertos e corretos. Isso nos lembra, irmãos, a conclusão do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, ao concluir o Sermão do Monte, Ele compara o homem prudente àquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. De repente, caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Exatamente a construção da vida cristã sobre a palavra do Senhor, que nos dará sustentação para a vida, tá? E para o enfrentamento de todas as dificuldades da vida. Portanto, meus irmãos, nos guardemos no amor de Deus, construindo a nossa vida, a vida cristã, sobre a palavra do Senhor, tá certo? A bendita palavra do Senhor, a viva palavra do Senhor. Segundo lugar, nós nos guardamos no amor de Deus, orando no Espírito. Judas vai dizer no versículo 20, na parte final, orando no Espírito. A oração é o meio de graça que Deus nos deu para nos apropriarmos dos benefícios da intercessão de Cristo e é o meio de graça para o enfrentamento do falso ensino e também para o enfrentamento das dificuldades da vida. Quero lembrar as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, capítulo 4, quando ele disse, irmãos, não andeis ansiosos. Antes, porém, fazeis conhecidas diante de Deus a vossa petição, pela súplica e com ações de graças. Todas as vezes que nós substituímos a ansiedade, a preocupação, a angústia pela oração, nós experimentamos uma paz que vem do Senhor. Essa paz que se colocará, que fará com que o próprio Deus se coloque como um sentinela para nos guardar, para guardar nossa mente, nosso coração e todos os ataques externos que querem ferir e causar incômodo ou apreensão. Então, em vez de andarmos ansiosos, o apóstolo Paulo disse, irmãos, parem de andar ansiosos. Em vez de andarem ansiosos, substituam a ansiedade pela oração. Então, em segundo lugar, orar no Espírito. Em terceiro lugar, nós nos guardamos, nós nos guardamos no amor de Deus, quando nós aguardamos, aguardamos, esperamos pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos, irmãos, a esperança da vida eterna. A vida, ela não se limita a esta vida. Tá bom? Mas nós temos a esperança de que, por ocasião da segunda vinda do Senhor, o Senhor haverá de consumar a nossa salvação. haverá a manifestação plena, total, das misericórdias do Senhor, que já nos alcançaram. Nós já fomos objetos dessa misericórdia. E elas se renovam todas as manhãs. Ajudas ao exortar os seus leitores a esperarem pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Está dizendo, olha, esperem pela vinda do Senhor Jesus. Pela segunda vinda bendita do Senhor Jesus. Essa esperança da vinda do Senhor e o significado que ela tem para a sua igreja fez com que os cristãos perseverassem nas dificuldades. Fez com que eles evangelizassem, desejassem ganhar o mundo para Jesus. Porque pensaram, desejaram que Jesus voltasse ainda naquele primeiro século. Mas o Senhor há de vir. E quando Ele virá, vier, Ele haverá de consumar a nossa salvação. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E reinaremos com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, irmãos, guardai-vos no amor de Deus. Construindo a vida sobre a sua palavra. Orando no Espírito. Esperando pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E parabéns. Que os irmãos continuem firmes. E inabaláveis na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe. E conceda aí muitos e muitos anos de serviço a Ele. Na proclamação do Evangelho. Na edificação do corpo de Cristo. Deus nos abençoe. Muito grato pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a sua palavra. Deus nos abençoe. Reverendo Alfredo. Conselho da Igreja. Junta da Igreja. A cada irmão que faz a Igreja Premiteriana Memorial. Deus nos abençoe. Que a chuva caia suave em teus campos. E mesmo ao se levantar sozinho. Que Deus nos abençoe. Seu amor e a paz enxague o coração e até nós vemos outra vez que Deus me guarde em sua mão. Que as lutas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Seu amor e a paz enxague o coração e até nós vemos outra vez que Deus me guarde em sua mão. Que Deus nos abençoe. E Deus envolve seu amor E a paz enxaque o coração E até nos vemos outra vez Que Deus me guarde em sua mão E Deus envolve seu amor E a paz enxaque o coração E até nos vemos outra vez Que Deus me guarde em sua mão E a paz enxaque o coração E a paz enxaque o coração E a paz enxaque o coração E a paz enxaque o coração